Olá, bom dia pra quem tem bom dia, boa tarde pra quem tem boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite Vou começar aqui rapidinho a tirar a caixa de um celta, de um prisma, né, de um... Olha aqui como é que tem que ter, ó, foto aqui Uma mesa, né, vai botando na posição, ó, vai botando nas posições as coisas, tá? Aqui o segredo maior aqui, ó, já vou ensinar um segredo aqui, ó, lá embaixo, lá Pela embaixo, ó, aqui, ó Isso aqui, ó, é a trava da regulagem, ó, tá? Você levanta ela e gira pra lá, tá? E aí você tá liberado isso aqui, ó, também, ó, primeiro aqui, ó Aqui o futebol, se eu tirar em cima, cai embaixo, né? Aqui é o seguinte, ó É só uma estriazinha aqui Esse aqui já tá com arroelinha, já tá tudo folgado, né? Esses carros geralmente é mais... é mais... Sistema de palanca é bem frágil, né? Que bota em ponto morto, ó E aqui já tá... tá lá, tá vendo que tá... tá destravado, tá? Vou guardar essa bolsa travinha Nós vamos aqui, ó... O mais difícil vai ser esse segredinho aqui, ó Ó, pega uma unha, tá? E coloca por baixo da... por baixo do cabo Ó, esse aqui saiu... nem precisou nada, né? Mas eu quero ensinar... Depois que você tirou ele, bota aqui pra cima, ó, tá? Bota ele aqui pra cima, deixa ele... ele aqui, sem forçar muito Vamos ver esse aqui, ó Esse aqui já não saiu muito, ó Olha lá Vou mostrar esse aqui, ó É, ó, mais ou menos lá, ó Essa orelhinha aqui, ó Tem que levantar ela, ó Ó, um lado levantou, ó E o outro lado... Vou ter que ir por trás aqui, ó Ó, o que que eu faço ali, ó O que que eu faço ali? Isso aqui é um segredinho, tá? Aqui, ó Tá, o que que eu faço? Que eu vou ver se... Se eu consigo mostrar aqui, ó E pertinho aqui, ó Vamos ver nesse cabo aqui, ó Aqui, ó Não, só chega mais perto, ó Aí Isso aqui eu pego aqui, ó E... Tem esse cantinho aqui, eu tenho uma presilhazinha, ó Você tem que pegar Tem que fazer essa presilhazinha vir, tá? Tá, então tirou os dois cabos aqui Tira os três parafusos Aqui de cima, ó Ó Aqui eu já deixei fora aqui, já pra... Pra adiantar, ó Porque... Isso aqui é uma coisa mais... Esse aqui só tira manualmente, né? Esse aqui, bem dizer Só tira manualmente Eu já deixei ele solto aqui Pra nós... Pra não atrasar muito aqui o... A parte de cima, tá? Aqui eu vou ensinar meu... Meu mecânico aqui Que tem... Como se tira o cabo do embreagem Como se tira o cabo do embreagem Olha aqui como é que se tira o cabo do embreagem O cabo do embreagem é só tu puxar ele, ó Puxou o cabo, ó Ó, puxou Aí tu força aqui Geralmente ele sai aqui Se ele não sai, tu dá uma... Né? Pede pra alguém puxar com a mão lá dentro, né? Ou dá uma forçadinha aqui também, né? Ele forçava, né? Fazia uma força Mas... Sai o cabo do embreagem, tá? Velocímetro Lá, ó Velocímetro também é uma coisa... Ele tem uma garrinha lá Tu aperta a garrinha e puxa pra cima, ó É bem... Vamos ver se eu consigo... Ele é bem ruimzinho de tirar É bem ruimzinho de tirar o velocímetro Deixa eu botar esse cabo pra lá Vou botar aqui pra dentro esse cabo aqui, ó Aqui assim Vamos travar esse cabo aqui Deixa eu tirar esse velocímetro por baixo Pra depois eu mostrar pra vocês como é que é Ele é bem ruimzinho, hein? Faltou força Vamos tirar por baixo que vai ser mais fácil Tá? Velocímetro é muito encravado, tirando o desenho Levanta lá o carro Levanta lá o cortácio Esse vídeo vai ser sem pausa, né? Sem pausa Eu acredito aí que... Acredito que em questão de 20 minutos Tá fora um câmbio de feio Quantos minutos deu? 4 aí? 5 É, em 20 minutos tá fora esse câmbio aí Não sei... Vamos fazer sem... Não, levanta muito Ô Felipe, fecha a porta lá Fecha a porta Vai tirar a chapinha ali Mostra a chapinha A gente vai tirar essa bica Sente a proteção aqui Vem então Tira os ossinhos aqui, vamos Já tira já o resto Tira a suspensão Suspensão tira aqui, ó Tira nesses 15 aqui E no 13 aqui E aí tira aqui Já sai tudo Vou tirar a chapinha aqui De proteção Tira a chave de bicicleta Tira a chave de bicicleta aqui Apoiando aqui Tirando a chapinha aqui, ó Tira os dois parafusos Tira a chave de bicicleta aqui Aqui não forçou Aqui ó Dá uma partida aqui Aqui geralmente quando tá muito encravado Pega uma chavezinha de fenda Dá só um Só uma paradinha aqui, ó Marritinha Marritinha Tá bem encravadinha Aí Do outro lado lá Aqui nós já vamos, ó Bota uma bacinha embaixo, né Nego Lá 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 A bacinha lá Guarda os parafusos aí Tudo De casalzinha Direito Agora o seguinte, ó Bota uma bacinha no chão aqui, ó E ó Dá uma puxadinha No eixo Dá uma batidinha nele aqui assim, ó Encosta aí Esse aqui já tá até meio frouxo Se esse está bom dá pra puxar aí Puxa ele forte Puxa Assim, ó Se ele tá bom assim o carro dá pra puxar assim, tá Mas De preferência dá uma pancadinha assim com a talhadeira aqui assim, ó No cantinho, ó Dá pra não forçar nada Eu vou pegar uma talhadeira pra Pra explicar como é que passa o outro lado E ó Vamos fazer o certo lá do outro lado pra não dar zebra Encosta ali Força Força um pouquinho lá a direção pra lá, ó E aí bate aqui assim, ó Ó Tá Esse aí já deixa encostado aí assim Tornalho com os parafusos Vamos encostar o macaco agora Encosta o macaquinho no cárter, né Eu trabalho com esses macaquinhos assim Eu trabalho com esses macaquinhos assim, ó Aí encosta no cárter aqui, tá Isso aqui é uma mão A mão na roda é incrível, viu Isso aqui é muito barato de fazer Muito barato de fazer isso aqui Cria uma grande agilidade, né Aí agora eu tiro o calço da frente ali, ó Faz a volta Faz a volta Ele bota Tem dois parafusos aqui Tira o calço inteiro, ó Firma a mão, firma a mão Firma a mão Firma Filhão, mas que tem que firmar ela Não pode deixar ela Aí, ó A gente já pode dar uma baixadinha aqui Primeiramente dá uma olhada nas mangueiras, viu Nas mangueiras Geralmente quando tu vai baixar um carro Tu dá uma olhada A ver se as mangueiras não estão muito duras, tá Senão vai te causar problema, tá Vai te causar problema Nesse caso aqui Vamos Vamos tirar aqui nos dois Vamos tirar com calço tudo aqui Traz aí a chave Tá aqui o cachimbo Vamos tirar com completo Tem que cuidar muito no colocar Muito no colocar, tá Muito no colocar que esse parafuso é enviado Aí se quiser dar uma baixadinha agora ele sai aqui, né Aí pode passar assim e tirar com pressa assim Vamos tirar os farapus Mais dois farapus da volta E a caixa tá fora já Quanto minuto deu aí? Doze Doze minutos Então nós vamos Arrumar problema com Com o patrão Com o funcionário aí Velocímetro agora então, né Velocímetro, né Vamos aqui por baixo agora aqui, ó Onde você existe, né Aqui, ó Você aperta isso aqui Aperta aqui, ó Pra falar Bem ruimzinho, viu Se o cara do amigo frio, ele sai também Hã? Onde? Aqui, ó Aqui Ah, claro Estou pela frente, né Ele foi direto aqui, ó Moreninho foi Felipe foi esperto aqui, né Ele tirou e puxou direto a trava, ó Puxou pra cima a trava, ó Não tem que tirar o deazinha aqui Se xaropear muito, viu Vamos tirar a caixa? Segura aí Segura aí Você que tá vendo esse vídeo Isso é uma sequência de vídeo Onde nós vamos ensinar aí A nós tirar a caixa, né Vou botar pra banca Não, não Pega sozinho Pega sozinho Eu quero aparecer no vídeo também Aí eu pego sozinho também Se você escutou esse vídeo até o final Compartilha esse vídeo, viu Deixe seu like Porque a gente vê que 83% São pessoas que só olham o vídeo E não se inscrevem no canal, viu Se inscreva no canal aí Que eu estou fazendo muitos vídeos E é muito importante Eu era uma pessoa que não me inscrevia em canal Mas hoje eu sei a quantia que é importante O inscrito no canal É a força, né Pra nós continuar fazendo vídeo, tá Deixe seu like aí Compartilhe Um abraço, professor